Vou prestar aqui um ABS, caramba! Eu sei que agora vou ficar aqui também. Oh, não cai isso! Vá lá, estou à espera, vá! É só a dizer, hein? Vá, que eu gosto da fotografia papinha! Para a semana já vão mandar por ali o carimão. Vá lá, estou à espera, pessoal! À espera, se eu ver se alguém cai. Claro! O João já se está a escapar. Estou à espera que alguém se bardalhe, que é uma nova expressão da camisa. Este é bom! É bom, porque é bom! Porque era melhor a autostrada! E agora apanho-te aqui em baixo! Agora aqui em baixo apanho-te! Eu tenho vertigens, pai! Eu tenho vertigens! Eu tenho vertigens! Espera aí, não pode cair ainda que eu estou aqui atrás! Eu tenho vertigens! Eu tenho vertigens! Eu tenho vertigens! E agora um salto! Acho que estou na fotografia! Não sei! Vê lá! Olha lá, só almocimento não dá pica! Isto não vale! Ou? Que bom! Não! É o equilíbrio! Não sei! Não sei! Olha lá! Não sei! Não sei! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL